Ela é poema de uma rima solda Que o meu coração não pode segurar Ela é problema pra minha cabeça Tão pequena adiante ao mundo dela E quando ela passa por mim Me enche de um amor sem fim Me leva pouco a pouco pra ti Que eu nunca mais te deixo ir Ela é primavera das flores A mais bela pétala Que bem, que bem me quer Ela é o meu esquema Pra todas as horas Belo amor que eu quero viver E quando ela passa por mim Me enche de um amor sem fim Me leva pouco a pouco pra ti Que eu nunca mais te deixo ir E quando ela passa por mim Me enche de um amor sem fim Me leva pouco a pouco pra ti Que eu nunca mais te deixo ir E quando ela passa por mim Me leva pouco a pouco pra ti Que eu nunca mais te deixo ir Tchau, tchau.